Em uma realidade alternativa setenta anos antes do nascimento de Harry Potter, os Estados Unidos proibiram que qualquer criatura mágica viva em seu território com medo de ataques. Eis que um mágico especialista nessas criaturas, um nerd meio estranho e atrevido chamado Newt Scamander, decide desrespeitar qualquer lei e ir até Nova Iorque com uma mala barrotada de animais fantásticos. Assim que o Scamander pisa em solo americano, três criaturas escapam, notem a irresponsabilidade do sujeito, atacam um trouxa, que é como os mágicos chamam os não mágicos, que fica amigo do sujeito e os dois se envolvem com uma detetive meia boca e sua irmã charmosa e sensual. Enquanto eles tentam capturar os três animais que fugiram, uma conspiração nefasta, meio confusa e muito mal explicada acontece por trás, com o lance de um cara muito Motherfucker do mal chamado Grindelwald, que tenta destruir o mundo ou algo assim, eu não entendi muito bem a motivação do sujeito. Esse é o enredo de Animais Fantásticos e Onde Habitam, uma frequência spin-off do universo de Harry Potter aparentemente direcionada para o público adulto, já que tem uns momentos meio tensos para crianças e uma certa energia sexual em alguns personagens. Os efeitos especiais são muito bons e o elenco consegue segurar um monte de personagens mal desenvolvidos e uma história não muito original. Eu não sou fã do Eddie Redmayne, realmente não sou fã do trabalho do sujeito, não acho que ele deveria nunca ter ganhado um Oscar e tenho um certo nojo da atuação dele no filme O Destino de Júpiter, uma das piores atuações que me lembro de ter visto na história do cinema. Eu nem assisti a tal garota dinamarquesa porque não gosto do sujeito. Em Animais Fantásticos ele ainda não me impressionou como ator, mas não me incomodou, o que é bom. A sua atuação é peculiar e funciona. Ele parece ter se dedicado a criar um personagem interessante e conseguiu. O problema do Newt Scamander não é o Eddie Redmayne, o problema é que ele não tem uma história a ser contada. Ele vai a Nova York? E aí? Qual o contexto? Qual a história? De onde ele vem? Qual a motivação de tudo? A motivação é o passarinho lá? Se você prestar bastante atenção vai notar que o Redmayne entrega um personagem adorável para o público, mas sem profundidade. Não existe uma história que dê sentido ao que ele faz durante o filme. O Newt existe apenas para criar um enredo desnecessário e pouco interessante e depois resolver um problema que nem é dele. Tina, Catherine Waterston, é uma personagem que não serve para muita coisa, não tem personalidade. Se não existisse não faria a menor falta. Graves, o Colin Farrell, é aquele personagem que a gente sabe exatamente qual vai ser seu papel no filme, mas a gente finge que não sabe para não estragar a experiência. Tem o Kowalski, Dan Fogler, que é o personagem que faz a ligação com o público. O público não é mágico, não é exatamente inteligente, não é o principal, mas está ali em todas as cenas para observar os acontecimentos e a gente gosta dele. E tem a Queenie, Alison Sudol, que é aquela garota que gera uma tensão sexual tanto nos personagens quanto no público. É um elemento que tenta trazer animais fantásticos para o universo dos adultos, ela é o limite entre o filme para criança e o filme para adultos. Você vai se pegar pensando que se mulheres lessem pensamentos no mundo real, a sua vida seria um inferno ainda maior. Os personagens secundários são os mais intrigantes, mas também bastante vazios. Tem a fanática ativista contra bruxas, o seu filho sombrio, interpretado pelo Ezra Miller, que rouba a cena quando aparece, um pecado ele ter sido tão subutilizado nessa trama. O diretor David Eates é um daqueles diretores funcionários de franquia, quadradinho, que não sai muito da casinha porque o contrato não permite. A Lenda de Tazan que ele dirigiu este ano é um exemplo disso, é um filme quadrado, sem personalidade que parece contar uma história no piloto automático. Ele dirigiu os quatro últimos filmes do Harry Potter e agora ele assinou para quatro novos filmes de Animais Fantásticos. Nesse primeiro ele parece se esforçar para dar vida ao roteiro simples e pouco criativo da J.K. Rowling, mas ele não tem muito sucesso nisso. Reza a lenda que ele ganhou a direção de Animais Fantásticos justamente por não se dar o trabalho de colocar sua própria visão nos filmes, apenas segue ordens, não cria confusão e pronto, dinheirinho na conta. A edição não é a melhor coisa do mundo, tem umas cenas mal cortadas, teve uma que parecia, sabe esses jump cuts de canal de vídeo do Youtube? Os efeitos especiais são muito bons, as criaturas do filme são visualmente interessantes, divertidas, bem desenvolvidas, gastaram uma boa grana nisso e serviu perfeitamente para enrolar o espectador para que ele não tenha que pensar na trama, lenta, pouco profunda. A história é a narrativa de qualquer blockbuster genérico, é uma mistura de Jumanji, Os Animais, com X-Men, A Criança Incompreendida, com uma dose de filme Catástrofe e zero surpresas, nada memorável. Esse é um daqueles filmes que agora os fãs de Harry Potter vão dizer que é foda, sensacional, incrível, mas que só vão se lembrar dele de novo quando sair um trailer da continuação. O filme começa, acontece, termina, e a gente percebe que ele só serve mesmo para preparar o público para as continuações. E tem uns plot twists dentro da história que não fazem o menor sentido, como o lance do poderoso dono de jornal e seu filho candidato à presidência. São personagens que existem apenas para encher linguiça, eles não acrescentam nada na história, poderia ser qualquer outro personagem fazendo o que eles faziam, e depois eles desaparecem e não fazem a menor falta. Tem ainda pitadas de caças a bruxas, ativistas, fundamentalismo religioso, sociedade secreta e nada disso deixa o roteiro melhor, pelo contrário, não serve para nada. Mas não é um filme terrível. Eu acho que os personagens até merecem uma nova chance, e de preferência uma chance que desenvolva os personagens melhor, que deixem eles serem mais interessantes para quem assiste. A J.K. Rowling precisa já um estagiário que ajude a melhorar a narrativa para que essa nova franquia ganhe realmente uma cara de aventura que não seja mais do que apenas um instrumento para encher o bolso dela com o dinheiro dos fãs do Harry Potter. Aliás, os fãs do Harry Potter cresceram e hoje são jovens adultos. Então, que fique claro, Animais Fantásticos e Onde Habitam é um filme infantil feito para entreter adultos. E assistir a um bando de adultos com varinhas mágicas fazendo piu piu piu, não deixa de ser meio ridículo. Quer aprender ou aprimorar o seu inglês? Lembra do Mário Vergara, da Semana do Inglês do Professor Mário Vergara? Ele liberou na internet um e-book totalmente de graça chamado Como Aprender Inglês, o Guia Definitivo. O e-book, resultado de mais de dez anos de estudos do Mário Vergara, vai te ajudar a aprender passo a passo todos os métodos e técnicas que você precisa para aprender a ler, entender, falar e escrever inglês de forma simples, direta e eficiente. Para baixar o e-book basta você seguir esse link, que também está na descrição do vídeo, colocar seu nome, e-mail e pronto! Você vai receber um conteúdo bem legal em seis capítulos que vai te ajudar a dominar o inglês. Chega de sofrer e aprenda o inglês para assistir filmes e séries no idioma original. Baixe lá o e-book e assista aos outros vídeos do canal Nerd Rabugento. E se inscreva também! Começou a junir alguma coisa aqui. Começou a junir alguma coisa aqui. na visualização do vídeo,년� a gente sobre todo o vídeo. E aí Tchau, tchau.